Fala galera, sejam bem vindos para mais um vídeo do canal Dinheiro na Internet com Guilherme King Eu mesmo aqui com vocês apresentando mais um vídeo, tutorial, desta vez mostrando os meus lucros que eu adquiri Aqui na Criptopia, essa plataforma muito maravilhosa, muito maravilhosa Essa plataforma é espetacular galera, de troca, troca não, de compra e venda de criptomoedas Sem perda de tempo, já vou estar mostrando os meus lucros aqui galera Mais do que eu dobrei o meu valor aqui que eu tenho na Criptopia Em pouco tempo, é porque eu não fico muito na Criptopia Agora eu aprendi como negociar na bolsa de valores Eu estou agora tentando ganhar um pouquinho a mais Quem quiser saber também sobre isso, é só falar comigo no privado Entra no grupo que vai estar na descrição do vídeo E também, por favor, eu vou pedir para vocês ainda que não é inscrito Se inscrever e ativar o sininho para receber todos os vídeos E ficar informado nessa área aí, do mundo Bitcoin, das altcoins, criptomoedas Ok galera, beleza, agora eu vou estar mostrando e sem perda de tempo Aqui ó, meu balanço já está a 0,06 Eu depositei 0,0019 190 mil satoshi Já, mais que eu dobrei meu valor aqui Vou estar mostrando aqui, você vai vir galera, ó Muito simples, quem não tem conta na Criptopia Vou estar deixando o link também aí Fazer o cadastro gratuito Aqui tem todas as carteiras de diversas moedas Só você clicar aqui, ó Vai aparecer as outras carteiras Ou você procura aqui, ó Nessa opção Search Clica aqui e escreve a moeda que você quer procurar, tá? Muito obrigado a todos que assistem aos vídeos no Rio de Janeiro O pessoal do Rio de Janeiro é demais Todos os estados do Brasil são demais Mas o pessoal do Rio é muito gente fina Muito simpático Os que falam comigo, né? Não sei o restante que mora lá, né? Não posso falar por todo mundo Mas muito obrigado pelo carinho do pessoal do Rio de Janeiro Galera, vou mostrar aqui Ó, Trade Story História de Trade É... Galera, é... Fazer trade na Criptopia Compensa ou não compensa? Mas é claro que sim, galera Compensa muito, galera É que nem eu falei Mais do que eu dobrei o meu valor E é porque eu não fico comprando aqui direto Analisando tabela Comprando e vendendo Só algumas vezes que eu fiz, ó Ó, de OK Cash Essa é OK Cash Pra Bitcoin Eu comprei a... 2.303 Satoshi Comprei 66 moedas e tal O total deu 0,015 em Bitcoin Esse aqui, esse FII aqui é... Taxa 300 Satoshi Tranquilo, 304 Comprei por esse preço Ó, já vendi aqui, ó Por 2.437, ó A diferença é que foi pouquinha Foi de 100 Satoshi e alguma coisa Mas já dá diferença em 66 moedas Ó, já vendi outro mais um pouco Por um pouquinho Não sei se aqui foi menos, né Mas eu comprei por... Por 2.303 Se eu vender por 2.400 e alguma coisa Já é lucro, né Aqui foi algumas de Litecoin Que eu vim vender pra Litecoin Que no caso eu tava pensando Que tava recebendo Bitcoin Que esse foi um erro que eu cometi Tem que saber pra onde que você tá Do que você tá trocando De OK pra Litecoin Eu de OK pra BTC Que é Bitcoin Tá bom? Quem já sabe É fácil Mas quem não sabe Complica Esse daqui você tem que trocar Quando você for vender Não pode ser LTC Só se você quiser receber em LTC Em Litecoin Mas o que é... Eu vendo mais pra... Pra Bitcoin, né Aqui foi... Eu comprei A Unitos Que é a UIS 415 Comprei Fiz duas compras aqui Aqui foi mais de OK Cash Essa de OK Cash aqui, ó Essa que foi interessante Depois eu vou falar dela Primeiro dessa aqui, ó Dessa UIS Eu comprei por 415 E só fui vender lá... Eu vendi lá recentemente Por 526 73 moedas Eu vendi por um pouquinho a mais, ó Ganhei lucro também E essa aqui, ó... E essa aqui, ó... Essa OK aqui eu comprei por... Ela deu uma boa baixada Nessa... Nessa compra que eu fiz Ela tava 1500 satoshi 1526 Aí eu esperei Aí eu esperei Ó... Eu vendi aqui, ó... Por... 2.700 satoshi Ó... Essa eu fiz uma... Uma boa... Um bom lucro eu obtive aqui Nessa venda Nessas duas vendas, ó... Vendi por 2.700 2 slots Eu ganhei mais de... 100 mil satoshi Quase 200 mil satoshi E aqui eu vendi... Bitcoin Cash Eu vendi barato até, ó... Eu vendi muito barato Que ela tá já 0.02 0.2 aqui E essa aqui foi aquela que eu tinha vendido também Essa... Essas são as minhas... Eu tenho duas páginas aqui Um de 2 Duas páginas de vendas Essas aqui são as mais importantes E... Eu adquiri... É quase que nem eu falei, né? Eu quase que... Tripliquei meu valor É... Que eu depositei aqui na... Na Criptopia Quem não sabe depositar ainda Eu vou estar ensinando aqui, ó... Você vem em Balances Só encosta o mouse, ó... No seu nome aqui Vem em Balances Muito simples mesmo De entender aqui Vou estar até ensinando também Como você fazer uma ordem aqui Nesse vídeo Bem rápido aqui Tá ok? Mas antes eu vou ensinar Como você depositar dinheiro Depositar os Bitcoins aqui, né? Pra você depois Trabalhar eles Comprando e vendendo aqui As Criptomoedas Tá bom? É... Vamos no Balances, né? Cadê? Tá dando um... Deu uma bugadinha aqui Mas já... Já voltou Tranquilo Ó... Tá vendo, ó... A moeda que eu mais trabalho São essas três aqui Por isso que já tem aqui elas Da minha página inicial Mas você pode colocar a moeda que você quiser Que vai ficar aqui aí embaixo Na moeda que você for depositar Todas vai ser igual Você vai ter que vir aqui, ó Nessa primeira opção Depósito Depósito de Bitcoin Aqui Depósito de Litecoin Depósito de Ok Aí vai aparecer Eu vou clicar aqui, ó Aí vai aparecer O número E o QR Code também Dá pra você pagar Por QR Code Mas... O jeito mais simples de você fazer É você copiar Esse número aqui Que tá... Que eu tô passando o mouse aqui E... Depois você cola na sua plataforma de... Na sua carteira Que você vai enviar Envia pra esse número aqui, ó Que ele já vai automaticamente Aparecer aqui no seu balanço Da... Na criptopia de Bitcoin Beleza, galera? Entenderam? Então, é... Mais ou menos isso, galera Esse vídeo aqui Foi pra tá mostrando pra vocês Se compensa Você fazer trade Na criptopia Se dar dinheiro Eu mostrei aqui Os meus lucros, né? Os meus... Os meus ganhos E é isso, galera Pra quem gostou do vídeo Eu já vou tá... Vou tá... Pedindo pra você Deixar o like Por favor Se você gostou, né? Se você não gostou Pode deixar o dislike Também Não vai... Não tem problema nenhum E... Pra quem ainda não sabe Como fazer uma exchange É... Uma trade aqui Eu vou tá deixando... Tá deixando não É... Já tem um vídeo pronto Na verdade De como você Comprar e vender moeda aqui Nessa plataforma Ok? Muito obrigado mesmo, galera A todos vocês Que assistiram o vídeo, né? É... Eu esqueci de... De mostrar como você Mostrar rapidamente aqui Como você fazer uma exchange aqui E como você também Cancelar uma ordem Que você pode cancelar a ordem A hora que você quiser Muito simples também Depois que você Colocou em exchange aqui Você vai... Vai aparecer essa página Tá lento aqui Esse computador aqui, galera Mas é assim mesmo Ó, você... Aqui você vai... Vai clicar Aqui Em search Procurar E digita a moeda Que você quer fazer Que você quer comprar Ou vender Eu vou colocar aqui Ok Porque o QCash Eu já... Tem um tempo Que eu trabalho com ela E ela... Tá dando uma... Uma boa subida E uma boa descida Também, né? Que ajuda... A você... A adquirir lucros Depois que você escreveu É só você procurar aqui A opção de OK Pra Bitcoin Ó... Aí você clica em cima A OK Já deu uma subidinha, né? Ela tá 2041 Satoshi Mas ela já tava... Já esteve mais baixa Porque a gente não sabe Se vai subir Ou se vai descer Ninguém tem bola de cristal, né? Aqui em cima Você olha a alta High A alta... A mais alta que ela teve Foi 2281 Satoshi E a... O valor mais baixo Foi de 1739 Satoshi Ok? Aí você analisa aqui Nesse gráfico aqui Você pode clicar Onde tá o mouse Você vem aqui, ó Puxa pra você Aonde que você quer deixar A data que você quer deixar Ó... 21 de agosto A 14 de agosto Aí vai mostrar aqui Vai mostrar o mês inteiro Mostra o mês inteiro também Isso aqui ajuda um pouco, galera Ajuda sim Isso aqui não mais ajuda Você saber Como que o andamento da moeda, né? Entendeu? É... E aqui, ó... Bui... É pra você comprar Nesse quadrado aqui Você compra Nesse quadrado aqui Onde tá o mouse, ó Você vende Tá? Se você quiser fazer uma ordem aqui Você vai... Eu vou querer comprar Vai, eu quero... Aqui é preço Você quer comprar Vai, por 2 mil Satoshi Você coloca aqui, ó 2 mil Satoshi Porque você quer comprar Esse preço Aí você vai abrir A sua ordem aqui, ó Aí você coloca O tanto de moeda Que você quer Ou o tanto Ou o tanto de Bitcoin Que você quer Que o tanto de Bitcoin Que você quer Já mostra o tanto De Ok Cash Que vai dar O tanto que você tem Entendeu? Aí você... Mas eu tenho 0,05 Aqui disponível 5,9 aqui, ó Aí eu... Eu vou... Se eu quiser comprar O tanto que eu quiser comprar Eu compro Na hora de vender também Você vende o preço Se você quiser E aqui embaixo Estão os preços Que os pessoal Já tem aqui na ordem, ó 2.175 É o preço Pra venda aqui, ó Céu E aqui é o preço Pra compra, ó O pessoal Que quer comprar Por 2.045 Entendeu? Ele deixa o preço Que eles quiserem aqui, ó A sua ordem Se você não se fazer Ou aqui Ou aqui Ela vai aparecer aqui Ou aqui Muito simples Eu vou fazer uma ordem aqui Deixa eu ver Quanto que tá o... O Bitcoin Cash Ele tá... O Bitcoin Cash não O Ok Cash tá 2.045 Ele subiu 5% Eu vou querer... Eu vou querer comprar Vou querer comprar Bitcoin Cash por 2.000 Vai, 2.000 Satoshi Vou pro meu balance inteiro Vou comprar tudo que eu tenho De Ok Cash Aqui, ó Você vai colocar aqui, ó Tudo que eu quero Tudo que eu tenho De Ok Cash Vai dar 298 moeda É... É... E esse tantinho aqui É... O FII vai ser Esse daqui Essa aqui é a taxa 1.000 Satoshi 1.194 Aí o total vai ser Esse daqui, ó Tá vendo? Que eu... Somando esse daqui Vai ser aqui 5.9 8.3 E eu não tenho esse valor Então eu vou pôr 5.8 Aqui Vou comprar 5.8 Aí vai dar aqui, ó 5.8 8.3 Aqui já dá Já tem esse valor Você clica aqui, ó Eu vou até clicar Eu vou clicar Eu quero comprar Pro 2.000 Vou comprar pro 2.000 Depois eu vendo 2.500 Sei lá 2.010 Já tá bom Ó A ordem já foi compra Já foi... Já foi... Já apareceu Minha ordem de compra E dá pra você ver ela aqui também Cadê? Deixa eu abaixar a barra aqui Cadê minha ordem de compra? Ó Não tô achando ela aqui não 2.000 Satoshi Cadê? Aqui minha ordem Essa é minha ordem 6.8 Ela mesma Mas já vai demorar pra vender Porque O pessoal tá vendendo Querem comprar mais caro aqui, ó Aí vai demorar pra vender essa ordem Mas Pode ser que amanhã Ela venda Que o preço Abaixa ou suba Ou não Não Se abaixar mais Eu não vou vender, né? Se subir Aí sim Ou o contrário Sei lá Tô todo enrolado aqui Mas é isso, galera Agora eu vou mostrar como você cancelar essa ordem Faz de conta que você não quer Não quer mais Fala não Quero vender mais caro Aí você vem aqui Tá vendo aqui, ó Onde tá o mouse, ó Segue o meu mouse Aqui tá o market Que é Que é isso aqui, né? Que tá tudo aqui Lojas Market é loja Sei lá Balances e ordens Você clica em ordens Aí vai ter essa ordem aqui, ó De ok pra bitcoin Por 2.000 satoshi Ó, vai dar 293 moeda Você pode cancelar aqui Fechar, clicando Nesse x aqui, ó Cancela a ordem Ou você vai cancelar a sua ordem também No No Na página inicial Você, ó Vou colocar aqui na página inicial Balances E daqui que eu vou cancelar minha ordem Faz de conta que Já passou um dia E ainda não vendi minha ordem Ó, tá vendo aqui esse Esse triângulo aqui, ó Aqui nesse triângulo onde eu tô com o mouse E ele é Onde que aparecem as notificações As notificações Elas são muito importantes Ó, aqui tá escrito que o A 3 minutos Ó, só encosta o mouse A 3 minutos atrás Eu fiz uma ordem de compra É Buy ordem Ordem de compra De 293 moedas Ok 293 moedas ok Cash Por 2 mil Satoshi cada uma Aí quando Quando você vender Faz de conta No outro dia você vai tá aqui Vai tá uma notificação É Suas moedas foram vendidas Ou sua ordem de compra Foi concluída As notificações Elas te Te ajudam Aí você limpa Notificações aqui, ó Criar Pra zerar as notificações Ok Pra você cancelar aquela ordem Uma ordem que estiver aberta Você vem aqui, ó Open trades Que é ordens Abertas É Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Aí vai tá aqui, ó Essa aqui é a única ordem Que eu tenho aberta Como você não vai querer mais Você clica aqui em X Eu vou até cancelar essa ordem Ó Você clica em X Cliquei Pronto Ó Sua ordem foi cancelada Sem nenhum problema Beleza galera Esse foi o vídeo É Até ele ficou longo até Porque eu expliquei essa parte aqui De como você comprar de novo, né Mas pra quem ainda não tinha entendido É Foi bastante explicativo esse daqui Ok galera Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo Por favor, deixa aquele like E se inscreva pra não perder os próximos vídeos, ok É Um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus Que todos fiquem bem E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau